Não tô acreditando, Angela, não dá pra acreditar uma coisa dessa. Eu tô na Bondinho que fabrica roupa, recém-nascido PMG. Gente, eu nunca vi, tá certo que aqui é a fábrica, a fábrica é aqui mesmo. É uma loja sem luxo, porém, quem é que quer saber de luxo com preço desse? Olha isso aqui. É um casaquinho em soft com aplicação, capuz. Tem várias cores diferentes, todos com capuz. Você acredita que sai R$3,00? É isso mesmo? R$3,00. Não, é de novo. Eu não tô acreditando. R$3,00, R$1,00, R$3,00. Um casaquinho desse. Aqui o conjuntinho de pagão, olha, com o clotinho, saindo quanto? R$4,50. R$4,50 o conjunto. Gente, olha, também tem várias cores diferentes. É pra levar, olha que graça, várias malhas diferentes. O que é isso, gente? Gente, sabe este macacão em soft, com botãozinho aqui, com capuz, sabe quanto custa? Fala, Angela. R$6,00. Eu nunca vi isso na minha vida. R$6,00. Esses em moletinho também, R$6,00. E em moletom também, R$6,00. É de não acreditar. Esses em puxante, olha que coisa bárbara. Isso aqui eu achei extremamente fashion. Esse sai R$12,00. Realmente uma super qualidade, de umazinha do que outra. Você que tem neném, sabe o quanto precisa trocar por dia. Isso aqui é um achado. E esse que é tão fofo, que até a orelhinha tem. É todo matelado, com botões aqui do lado. Olha esse marrom, é um ursinho. Esse sai R$14,00? R$14,00. Gente, é coisa de louco. Bondinho, de segunda a segunda, aberto, das 9h às 17h30. Aqui na rua Norimaia, 447, no Tatuapé, 294-0390. Gente, é pra tudo quanto é mãe e pai começar a dar pulo de alegria, não é, Angela? Aproveite. Bondinho é um achado. Bondinho é um achado. Bondinho é um achado. Bondinho é um achado. Bondinho é um achado.